E apertei E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite Galerinha, estou muito feliz Muito feliz, conseguimos chegar aí Os 3 mil inscritos Graças a Deus e a vocês aí em primeiro lugar Estamos dando uma arrumada na oficina Estamos dando uma limpeza, uma organizada Para cada vez a gente trazer conteúdos Para você que me assiste, melhor, certo? E estamos tirando essas prateleiras velhas Que é muito feia essas prateleiras Estamos tirando Vamos fazer aqui agora, galerinha Vamos fazer aqui agora, galerinha Um quadro de ferramenta Vamos fazer um quadro de ferramenta aqui Que eu acho que vai ficar legal Um quadro de ferramenta aqui Pegar essas ferramentas todas aqui Mostra aí as quadros de ferramenta Pegar essas ferramentas tudinho aqui E a gente vai fazer um quadro de ferramenta aqui Certo? Vai para trás, Marinho Vai para trás Aí, galerinha Olha aí, galerinha Como foi que ficou o nosso torni Teve muita gente aí Esse vídeo aqui É o primeiro vídeo que eu vou postar agora Para vocês verem Como foi que ficou o torno finalizado Finalizado assim Entre aspas, né pessoal? Já tem muita coisa para a gente fazer Muitos projetos Muitos projetos Muitas... Isso aqui Todo dia Você tem uma ideia diferente Quem faz uma máquina dessas Todo dia você tem uma coisa para melhorar Até você conseguir chegar na perfeição Tem uma vontade de comprar outro torno Apro um celular, minha filha Apro um celular Apro um celular reta Assim, ó É aí, pessoal Isso Assim Segura assim Porque quem está filmando hoje, pessoal Pode ficar aí, Marinho Mostra tudo Mostra tudo Quem está filmando hoje É a minha filha A minha filhinha, a Maria Eduardo Está me ajudando nas gravações Né, minha filha? Sim Tem que começar a ajudar O pai nas gravações Aí, galera Dei uma pancada aqui na placa Que naquele dia do vídeo passado Soltou E aí, Marinho? Deixa eu... Deixa eu mostrar aqui o pessoal direitinho Certo, galerinha? Soltou Soltou a flange Eu estava chamando ela de placa Isso aqui a gente chama de flange da placa Certo? Soltou a flange E... Já fiz a substituição, ó Dos parafusos Agora é parafuso 10mm O Ali 8 Certo? Reforçado agora o castelo O castelozão ficou top das galáxias Botamos o... A cereja do bolo que eu disse a vocês Botei o manípulo Certo? Botei o manípulozinho Ficou show de bola Não limpei o torno ainda Não limpei o torno ainda O torno ainda Vou limpar Certo, galerinha? E tá aí Mais um projeto Ontem falaram sobre essa... Botar uma proteção aqui Na polia Pessoal Eu posso até botar Posso até fabricar uma... Uma proteção Só que aqui não tá pronto Aqui ainda vai ter umas engrenagens Para fazer rosca Certo? Aí não tem como eu... Tampar isso aqui amanhã Não tem como Eu tenho que primeiro finalizar o torno Mais alguns projetos Mais algumas... Mais alguns acabamentos Aí a gente vai finalizando A gente vai finalizando Vai fazendo Vai melhorando Isso aqui eu tenho vontade De fazer um carro... Carro principal Carro transversal E carro longitudinal Esse carro aqui de cima Pessoal É o carro longitudinal Certo? Tenho vontade de fazer outro Mais um carro aqui em cima Que é o carro de fazer grau O grau eu faço na mão Faço manualmente Dá pra fazer Mas é melhor você ter o grau Né? Você bota o grau 30 grau Aí você faz o grau No torno Quando eu conseguir Comprar um torno Pra mim pessoal Outro torno Que aí a gente vai Dar uns... Uns toques pra vocês Melhor Certo? Né mamã? Aí galera Vamos fazer o... Nosso quadro de ferramenta aqui Vou dar uma organizada Na minha oficina Tá muito bagunçado Segura aí mamã De novo Segura Isso Fazer um videozinho aí Hoje pra galera aí postar Vamos dar uma arrumada Nessas ferramentas pessoal Ó Bichona biterona Que eu tenho aqui Acho que vocês nunca nem viram Ó E Aí Charrona de Charrona Bruta aí Pra quem gosta de ferramenta Ó Ah galerinha Aí ontem Agradecer aí meu amigo Deixar um comentário aí no canal do Passarote O cara que eu Que eu admiro ele Que ele é Da sucatona aí Ele é igual a gente Gosta de ferramenta E gosta de De E meter o cacete E ontem chegou muito inscrito A gente fechou os 3 mil inscritos aí E vai ter um video mais tarde aí De solda De solda Vamos fazer um video de solda Pra galera que ta começando Aprendiz Iniciante Tá bem pessoal Não tem um curso de soldador Aprendi tudo na marra Certo Aprendi no dia a dia Trabalhando Soldando E E o pau quebrando Certo Depois a gente pode fazer Se vocês gostar Quiser fazer Um video sobre Solda oxigênio Na carbureteira Mostra lá Maria Aquela Essa máquina aqui Vem que aí Maria Vem Essa máquina aqui É uma carbureteira Que eu tenho aqui Certo Quem quiser aí Quiser ver Vai pra trás A gente vai pra trás Pra mim poder sair A gente que liga aqui O agarrão de oxigênio Liga na carbureteira lá E a gente Desce o cacete aí Fazendo solda oxigênio Pra vocês Beleza Vamos fazer aqui Arrumar a oficina E vai dar certo aí Beleza E aí galera Galerinha Voltando Estamos aqui Galerinha Estamos dando hoje Como eu disse Uma repaginada Estou fazendo aqui Um quadro de ferramentas Pra ficar mais bonito A oficina Mais um visual novo Visual mais limpo Visual melhor Para fazer as nossas gravações Né pessoal Fazer as nossas gravações Aí E nós estamos pintando aqui Com a tinta Que eu comprei Nesse estátio Que é a nossa tinta De pintar o torno Também É o verde folha Beleza pessoal Compramos um verdezinho Aqui pra pintar Estamos pintando aqui O O O O quadro Vai ficar só Um Viu Um quadrozinho De ferramenta Porque essas Patilheiras Estavam muito feias E eu não estava gostando Não Agora nós estamos aqui Ajeitando A Nossa piscinazinha Deixando cada vez Mais melhor O canal está crescendo Graças a Deus Né E a gente tem que procurar Melhorar cada vez mais Não só no trabalho Mas na aparência Também né Visual Muita coisa aí Beleza pessoal Agora vamos 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 caminhar aí Vamos fazer a caminhada Pedir a vocês aí Que divulguem o nosso canal Divulguem o nosso canal E Que venha mais gente Né Que venha mais pessoas Que venha mais Pessoas boas Pra fazer parte do nosso canalzinho Aqui Paulo Jacaré Que é um canal Simples Do dia a dia E Do trabalho da oficina Né Dos caminhões Que meu vídeo tem tudo Beleza pessoal Dá uma pausinha aí Daqui a pouco nós voltamos E aí rapaziada Voltamos aí Voltamos aí Pra fazer mais O Videozão aí pra vocês Pessoal Como eu prometi E Vou fazer Quando chegasse os 3 mil inscritos Vou fazer E ontem Graças a Deus Entrou muita gente aí Só tenho que agradecer E Comentei no vídeo Do passarote Ontem Muita gente do passarote Vem pra cá E ontem eu vi Que no vídeo dele Que ele ganhou Uma máquina De solda Inversora Igual a essa Beleza Não é da mesma marca Mas é Uma máquina parecida Certo E eu vou fazer Outro vídeo Depois desse Ensinando A quem quer Iniciar A soldar Solda Eletrodo Revestido Que é o eletrodo Dois e meio É o 3 milímetros 4 milímetros Até o 7,8 milímetros A gente vai soldar Só que O 7,8 milímetros É com outra máquina Com aquela máquina ali Mostra lá É com essa máquina Que eu tenho aí O Titanic Isso aí é uma máquina De solda Beleza pessoal E hoje Deu uma arrumada Na oficina Deu uma arrumadinha Que o canal Graças a Deus Está crescendo A gente tem que ir Se organizando E melhorando O cenário Para a gente Puder fazer Uma gravação Melhor para vocês Aí Tudo que a gente faz É pensando em vocês Certo Olha mostra aí Mais para cá Pessoal Eu botei As ferramentas aqui São as ferramentas Que a gente usa No dia a dia Aqui na oficina Não é Não é Minhas ferramentas Todas É só uma parte Das minhas ferramentas Dá para ver Bem direitinho Certo É só uma parte Das minhas ferramentas Tem mais ferramentas Que não cabem aqui Certo Aí aqui é Chave de grife Chave de boca Chave de anel É Martelo Sabe Vai ver Aqui ó Vai ficar aqui Com esse martelinho Que me acompanha Há muito tempo Certo pessoal Aí Vou tirar Essas prateleiras Vou tirar tudo Para ir melhorando Vamos fazer Umas prateleirazinhas Vou ensinar vocês Fazer prateleira Que é Com metalom Certo E vai ser o vídeo O próximo vídeo aí Se liga aí No canal Paulo Jacaré Quem tem interesse De aprender A soldar Vou tentar Vou tentar Vou tentar Passar Algum conhecimento Para vocês Aí da galera Que tem caminhão Que toda vida Precisa fazer um Pinguim de solda Precisa Ajeitar qualquer Coisinha no seu carro Na sua moto Na sua bicicleta Na sua cadeira De balanço Você tem que ter Uma máquina De solda Certo E Vamos dar um estoque Aí como ensina Como faz Para regular A máquina Amperagem Beleza galera Quem gostou Deixe seu comentário Abaixo Se inscreva Comente Compartilhe E vamos lá galera Vamos para frente Que para trás Nem vai pegar impulso Beleza Tudo de bom E vamos lá